As espadas têm uma longa história que remonta à Idade do Bronze, quando começamos a notar diferenças entre facas e adagas. Desde então, foram preservados exemplos incríveis de espadas usadas tanto em batalhas como para fins decorativos. Algumas são tão impressionantes que as pessoas às vezes questionam sua autenticidade. Vou apresentar algumas das espadas mais lendárias que realmente existiram, desde a espada de Napoleão usada na Batalha de Austerlitz até uma importante espada cerimonial de entronização. As espadas duplas de Maharana Maharana Prata, conhecido como o rei de Mevar da Dinastia Cisodia, ficou famoso ao longo dos séculos por seu envolvimento nas batalhas de Devar e Aldigati. Muitos guerreiros lutaram em batalhas semelhantes, então o que tornou o rei de Mevar tão especial? Bem, sua incrível resistência foi uma característica distintiva. Ele não apenas resistiu à expansão do Império Mughal, mas também foi considerado um dos guerreiros mais fortes do país. Com mais de 2 metros de altura e pesando cerca de 240 libras, Maharana Prata carregava um peso adicional de aproximadamente 790 libras, grande parte disso vindo das duas espadas que ele sempre mantinha consigo. Cada uma dessas espadas pesava cerca de 55 libras e era conhecida como as espadas duplas de Mevar. Ele tinha boas razões para carregar duas espadas ao mesmo tempo. Sempre que encontrava um inimigo desarmado, ele lhe oferecia uma das espadas para garantir um combate equilibrado. Além disso, o porte de duas espadas era uma maneira excelente de intimidar seus adversários. Essa história ressalta a valentia e a força de Maharana Prata. Embora tenha enfrentado inúmeras batalhas com sucesso, seu destino trágico foi selado em um acidente trágico durante uma atividade de lazer. Sua memória perdura através de sua bravura como um guerreiro notável. Espada Tipu Sultan Tipu Sultan foi o governante do reino de Missouri, localizado no sul da Índia, e ficou conhecido como Tigre de Missouri. Ele foi notável por introduzir um novo sistema de cunhagem de moedas, um calendário e um sistema de receita fundiária. Além disso, ele foi pioneiro no uso de foguetes na artilharia e os empregou durante as guerras Anglomissori contra as forças britânicas e seus aliados. No entanto, uma das características mais famosas de Tipu Sultan é sua espada, que agora é considerada um dos artefatos mais raros do mundo. A espada de Tipu tem uma lâmina de aço fina, curva e de única aresta. Seu cabo é adornado com um desenho dourado e floral, possui um aperto oval com revestimentos curtos e uma guarda de junta pequena. O detalhe mais marcante desta espada é a lâmina de aço escrita com versículos do Alcorão Sagrado, bem como o nome de Tipu Sultan, sua capital, conhecida como Siriragatapasnon. A bainha da espada é feita de madeira e revestida com um belo veludo marrom. Tipu perdeu sua espada em 1789 durante a Batalha de Neduncota, durante uma guerra contra as forças de Travancore. As forças britânicas apreenderam sua espada, juntamente com o anel que ele usava, como troféus de guerra. A espada foi exibida no Museu Britânico, em Londres, até 2004, quando foi adquirida em leilão pelo magnata do licor Vigiamalha por 1,5 crores, o equivalente a cerca de 200 mil dólares. A espada de Tipu Sultan é um testemunho histórico de seu poder e influência, bem como de sua conexão com a cultura e a religião islâmica. Sua raridade e importância tornam um objeto de grande valor e interesse para os entusiastas da história e colecionadores. Napoleão Austerlitz A espada de Austerlitz de Napoleão é indiscutivelmente uma das espadas mais magníficas que se pode encontrar. Napoleão carregou essa espada ricamente decorada durante a Batalha de Austerlitz, em 1805. Nessa batalha, as forças francesas triunfaram sobre os exércitos austríacos e russos que haviam sido enviados para destruir Napoleão. Essa vitória foi crucial, pois encobriu a derrota da marinha francesa na Batalha de Trafalgar, ocorrida no mesmo ano. A espada em questão foi especialmente feita para Napoleão em 1803 pelo Ourives Martigny Laume Biennais, em Paris. Embora Napoleão possuísse diversas espadas, essa em particular era chamada de sua espada especial e é a única que está diretamente associada a ele. Possui uma empunhadura maciça de ouro com um retrato de Napoleão e detalhes de folhagem entrelaçada. A lâmina é feita de aço com detalhes de folhagem dourada e um fundo azul, com folhas de ouro pintadas. A tonalidade azul foi obtida ao aquecer a lâmina sobre carvão em brasa, resultando em um belo tom prateado azulado. Curiosamente, essa espada nunca foi concebida para ser usada em combate, embora estivesse afiada o suficiente para infligir terríveis danos corporais. Em vez disso, Napoleão a utilizava como um símbolo de seu prestígio e a exibia como comandante supremo do Grande Exército. Essa espada magnífica personificava o poder e a posição de Napoleão como líder militar. Espadas Muramas As espadas de Muramasa podem enganar à primeira vista, pois se parecem com qualquer outra katana comum. No entanto, as histórias que as cercam as tornam únicas e distintas. Essas katanas japonesas são consideradas demoníacas e amaldiçoadas. Algumas pessoas também acreditam que são as espadas mais poderosas já criadas. Entre as muitas lendas associadas às espadas de Muramasa, algumas se destacam. Uma delas é a história da sede de sangue de Muramasa Sengo, na qual o infame ferreiro Muramasa era dominado por uma terrível fúria. Disse que ele tentou conter essa raiva ao forjar uma espada. É assim que as pessoas começaram a acreditar que a espada estava amaldiçoada ou possuída por algo maligno. Outras histórias falam sobre as espadas de Muramasa serem fabricadas em locais assombrados, mas isso pode não ser totalmente preciso, já que muitas delas foram produzidas na cidade portuária de Kauana, conhecida por seu livre comércio. Existem até mesmo histórias sobre seu misterioso encanto, sugerindo que as primeiras espadas de Muramasa já fabricadas eram tão belas que mexiam com a mente do portador e as tornavam vorazes em sua busca por poder. No entanto, no final do dia, as espadas de Muramasa são apenas katanas. Elas possuem alças retas com guardas circulares, lâminas curvas com padrões ondulados e bainhas de aparência comum. Embora sejam envoltas em lendas e mistérios, sua aparência física não se diferencia das outras katanas. Espada de São Pedro A espada de São Pedro, para ser honesto, não se parece muito com uma espada convencional. No entanto, acreditar-se que seja a mesma espada que o apóstolo Pedro usou para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote na época em que Jesus foi preso no Getsemane. Embora seja incomum para uma espada, suas características são notáveis. Medindo cerca de 27,6 polegadas de comprimento e 3,7 polegadas de largura em seu ponto mais amplo, ela consiste em uma única peça de ferro com uma pequena guarda cruzada. Sua ponta é ampla, quase semelhante a um facão. Essa espada é exibida como uma relíquia sagrada no Museu Arquidiocesano de Posna, na Polônia. Além disso, há uma réplica dela na Basílica Catedral de Posna. A primeira menção que temos sobre a espada de São Pedro remonta a 1609, quando ela chegou a Posna como um presente para o bispo Jordan ou duque Miesco e registros escritos do Evangelho de João XIII sugerem que São Pedro utilizou uma espada romana original. Em 1699, o arquidiácono da Catedral de Posna mencionou a espada em seus escritos, afirmando que o bispo Jordan a trouxe para Posna e que ela era mantida no tesouro da Catedral. Ela era ocasionalmente retirada para ser exibida ao público. No entanto, o folclore britânico conta uma história diferente. Algumas fontes afirmam que a espada de São Pedro foi trazida para a Grã-Bretanha por São José de Arimateia e, posteriormente, foi mantida na Abadia de Glastonbury por muitos anos, até que foi entregue a São Jorge pelo Abade. Independentemente das divergências nas histórias, a espada de São Pedro permanece como uma relíquia de grande importância histórica e religiosa. Embora seja comum supor que as espadas são apenas armas de perfuração e ameaça, elas podem ter um significado muito mais profundo. Se eu tivesse a oportunidade de escolher uma dessas espadas, com qual delas eu me equiparia e por quê? Explore também outras coisas incríveis que estão aparecendo na tela à direita. Não perca! Inscreva-se agora para mais conteúdo emocionante em nosso canal. Até a próxima!